Olha só pessoal, Caixa Tem, veja passo a passo para solicitar um cartão de crédito diretamente pelo app Você que recebe o Bolsa Família, tem conta no Caixa Tem, fica aqui no canal que eu vou trazer essa informação para vocês Olha só, como é que vocês vão fazer para você solicitar o cartão de crédito diretamente pelo Caixa Tem Bom, os usuários do conhecimento aplicativo do Caixa Tem, tem à disposição um serviço que muitos que nem sabem, nem sequer imaginavam E saber é possível ter acesso a um cartão de crédito exclusivo com a contratação 100% digital por meio do app Sendo assim, com o cartão de crédito em sua posse, você consegue realizar compras à vista ou parcelado em qualquer melhor ou em qualquer momento Preste atenção como é que você vai fazer para solicitar o cartão de crédito diretamente pelo Caixa Tem, tá pessoal? Isso é muito importante também você ter, e aí você vai ter o seu limite, né? Você pode ter o seu limite aí de 600, 1.200, 2.650, 5.000 ou menos ou mais, vai depender muito do perfil de cada um, tá? Olha só Antes de tudo, saiba que para as compras à vista você poderá até ter 40 dias para começar a pagar Isso que todos nós sabemos, né? Vamos para os principais, como é que você faz essa solicitação? Bom, o banco destaca os seguintes benefícios do produto A isenção de 100 anuidade, você não paga anuidade A contratação facilitada de forma 100% digital no Caixa Tem Limite mínimo acessível para compras à vista ou parcelada Cartão adicional gratuito, cartão virtual caso você queira comprar na internet Usar no exterior e entre outros O que você vai ter que precisar? Bom, primeira coisa, acessar o aplicativo Caixa Tem Vamos lá Você primeiro, passo a passo, para ter o seu cartão e instalar o aplicativo Caixa Tem Você tem o aplicativo instalado? Beleza Depois que você instalou o aplicativo, você já tem aí Nem todo mundo tem a contratação aprovada, tá pessoal? Só lembrando disso, tá? Vamos lá Cabe explicar que a liberação de um cartão de crédito nada mais é do que uma sessão de empréstimo Dessa forma é necessário a análise prévia do perfil do cliente, tá? E sendo assim, vai continuar recebendo Isso é pela Caixa, você que tem Bolsa Família, Auxílio Brasil, não importa Vocês também tem direito, eu também, de fazer essa solicitação A fatura do cartão do Caixa Tem, ela vem mensalmente de acordo com o uso que você usar, tá? A consulta pode ser realizada através do aplicativo Caixa Tem Ou do perfil do cliente Para você solicitar, é só abrir o aplicativo do Caixa Tem Depois que você abriu o aplicativo Caixa Tem, entretanto, você vai lá na opção Abrir e selecionar a opção cartão de crédito no menu E lá, agora você ainda já pode baixar o seu APB Depois que você baixou, você segue as regras lá Depois que você for no cartão de crédito E lá ele vai dizendo passo a passo o que você vai ter que fazer Confirmar, confirmar o seu nome, o seu telefone, o seu endereço, algumas coisas E pedir a solicitação E aguarde que a Caixa Tem vai te enviar uma resposta Se foi aprovada ou se não foi aprovada, tá bom, pessoal? É bem simples e bem plático de vocês terem esse cartão de crédito, tá bom, pessoal? É isso aí, galera, eu vou encerrar nesse vídeo Deixa o seu gostei e seu like Aproveita agora para se inscrever no canal Muito obrigado e boa tarde a todos Bom sábado